Como é que se dá a relação entre os chakras e a astrologia? Certo. Então, existe um princípio de pesquisa na cultura védica, e não só na cultura védica, que é assim, tudo que está no microcosmo, está no macrocosmo. Tudo que está no macrocosmo, está no microcosmo. Não tem nada que está no microcosmo que não esteja no macrocosmo. Não tem nada no macrocosmo que não esteja no microcosmo. Ou seja, se você tem um pelo aqui, isso no macrocosmicamente representa algo. Certo? Se você tem sete raios cósmicos, isso no teu corpo vai estar representado em algum canto. Se você tem sete tecidos fisiológicos fundamentais no teu corpo físico, no corpo astral, isso também vai estar representado em algum canto. Então, a relação que existe é, os chakras, elas são uma expressão mais física desses princípios governantes. Existe pelo menos um conjunto de chakras para baixo. Existem também alguns mais chakras para cima, depois desses sete. A gente, em um certo sentido, sintetiza ele como o oito é o para baixo, o nove é o para ceno. No sentido de que eles desempenham uma função relativamente coesa. Por que a gente faz isso em termos de funcionalidade? Por isso que eu falei para vocês. Olha, para mim, o maladaro, você botar a glândula sexual como sendo o sistema reprodutivo dele, é perder a coesão funcional deles. É vermelho? Porque vermelho gera a sensação de segurança. Sensação de segurança, quando você expõe o vermelho, some. Agora, se você ficar em um ambiente que é cinza, marrom ou qualquer coisa assim, você vai ficar inseguro. Aquilo vai ser um impacto na sua mente, certo? Uma impressão na tua mente, ok? Então, amarelo é uma cor que vai gerar uma missão de poder. Não é à toa que muitas tradições, há muito tempo, usam amarelo como um sinal de realeza. Entende? Mas, assim, o laranja é uma cor volutosa, é uma cor que tem muita questão de desejo. E as pessoas na Índia usam o laranja como um sinal de negação dos desejos, que aí falam assim, olha, eu atravessei essa porta. Claro. Certo? Todas as cores assim. O quadro é verde, porque isso ajuda a memória, isso ajuda o coração. Porque, na outra leitura, o vermelho seria o chakra da sexualidade, né? Não, na verdade, a cor da sexualidade seria o vermelho. É, então, nessa outra leitura, né? Isso que eu quero dizer. Se você for ver, vermelho, amarelo, laranja, são cores quentes. Elas têm uma certa proximidade energética. Mas, se você quiser fazer um teste, é interessante, fica, é difícil arranjar. Mas fica num ambiente só vermelho e vê quais são as emoções que começam a aparecer no teu sistema. Ou então fica na primavera, fica no outono, é algo que ele dá pra gente fazer. Ok? Tinha respondido alguma coisa? Respondeu sim, só fiquei com a seguinte dúvida ainda. Você listou os planetas e determinado quando ele tem relação com determinado chakra ou não? Essas energias... Olha, eu posso dizer que determinados planetas têm relação com determinados dados. Tecidos. Quer anotar? Não, vou escrever agora que uma vata não tá pra isso. O sol tá relacionado ao sangue, a parte vermelha do sangue. A lua tá relacionada ao plasma, a parte não vermelha do sangue. A musculatura tá relacionada à Marte. O tecido adiposo tá relacionado a Júpiter. Claro. Qual que é? A Marte é um músculo, né? Isso. A adiposo é Júpiter. A adiposo é Júpiter? Uhum. O planeta do crescimento, da abundância. Também é pesado. Uhum. É... Ócio, Saturno. Caracterização de Saturno é uma estrutura, uma pessoa completamente óssea. É... Mercúrio, tecido nervoso. Sistema nervoso. E reprodutivo, Xucra. Que é... Xucra é tanto o nome do tecido reprodutivo como o nome do planeta menos. Ah... O Xucra é na cara, assim. Olha, tem essa relação. Se você não percebeu ainda, eu vou deixar uma pista aqui pra você. É, exatamente. Ok? Você quer... Aí o Haru e o Ketu não. O Haru e o Ketu, eles estão relacionados principalmente ao Má de Adato. Ah, sim. E também ao sangue. O Ketu, ele é o primo do Marte. Ele é o primo nervoso do Marte. É... E o Haru é o primo nervoso do Saturno. Não chega o Haru, o Haru, o Haru... R-A, Galo. O Haru é o primo nervoso do Saturno. Isso. Claro. E o Ketu do Marte. É... E o Haru que é a cauda. Não. É o inverso, a cabeça. Isso. Ah, é a cabeça. Ah. Bom, é... Vênus é o que, Neto? Vênus é o tecido reprodutivo. O chucradato. Ok? De uma maneira assim, mais geral, você poderia dizer que o Muladara, ele está mais relacionado ao acidato. Se você quiser fazer essa relação, tá? Mas eu não estou a nota, não. Você vai aí só fazendo algumas considerações. Ah, o quê? O Muladara, que é o chakra básico, ele tem as funções do acidato. O que é o ósseo? Que é o tecido ósseo. Tá. O... Manipura, que é o terceiro. Ele está muito relacionado à ideia de músculo. Músculo é o quê? Músculo é Marte. Não, mas é o... Mansa. 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 O vixuda, ele está muito relacionado à... Madiá, o dato. Qual é o Madiá? É o nervoso, que está relacionado ao Mercúrio. Qual é o Madiá? O Madiá é o Agnya. Não, desculpa, o vixuda. O vixuda é o quinto chakra. O vixuda é... O quinto é o vixuda, ele está relacionado ao Madiá, o dato. A comunicação, ele é o relacionamento privado, tá? Esses são os mais claros, assim, tipo, é muito simples fazer essa relação. Agora, todos os outros ficam um pouco mais soltos. Então, a autoestima e procriação, ele é um bíguo a sinalização. Então, a autoestima, você pode dizer que a pessoa, quando ela tem um tecido sanguíneo, firme, quando ela tem bastante vitalidade, ela normalmente tem boa autoestima. Então, eventualmente, sua adição não poderia estar relacionada ao tecido sanguíneo. Mas esses daí... Que é o sol, né? Que é o sol. Nesse sentido. N, ainda está por ali. É... Ah, imunidade, amor, ele pode estar relacionado com... O tecido adiposo. Júpiter. A fetilidade está muito relacionada à adiposidade. Qual é o júpiter? É o júpiter. Mas aí fica mais difuso, entendeu? Essa analogia é uma analogia mais... Metsu-metsu. Não é tão radical quanto é do planeta como o dato. Porque os chakras, eles são mais complexos do que... Eles não são estruturas tão lineares. O plasma, a realização e a felicidade... Pode estar relacionado ao plasma. Que é o sahara? E a intuição clareza, ficar uma coisa relacionada ao reprodutivo, ela tem alguma relação no sentido que o reprodutivo é criação também. É o novo, é a capacidade de geração. E seria Vênus também. Vênus também. Mas você também pode muito facilmente dizer que Vênus está relacionado ao sua distância. Sem dúvida. Então, assim, ele é muito mais cruzado do que... Não, mas se bem que parece ser muito mais solo, sem dúvida. Mas isso depende, assim, se você olha da esquerda é uma coisa, se você olha da direita é outra. É só para mostrar que dá para fazer uma linha de raciocínio, mas a gente não deve ficar tão fechado nisso. Porque dá para fazer outra também e a outra também vai ser válida. O que importa é quando você for atuar, terapêuticamente, atuar de uma maneira coerente. E com a tua mente ali. Isso já vai fazer as coisas funcionarem melhor. Ok? Sim, pergunta. As pessoas que te retiraram, né, partes, tanto de algum órgão, ou genital, ou aquilo, né, que usam prótese, as mulheres que usam Dio, tecido sintético, tudo isso tem que ser, né, que mexe com essa... Não é? O que é o distúrbio? Em termos dos dados, a resposta é sim. Em termos dos chakras, a resposta é, os chakras não estão no nível físico em si. Quando você fere uma arma, que está no teu nível físico, você tem uma implicação imediata. Ok? Mas eu volto a ressaltar. Chakra não está no nosso corpo físico. Chakra não está... Se você fere uma arma, você tem uma consequência fisiológica próxima. Isso. Tá? Então, a gente está com uma certa mania de achar que o chakra está aqui. Não. O chakra está aqui, ó. Ele está na frente daquilo ali. Aquele ponto é o final de um curvilhão energético que está acontecendo aqui. Certo? O chakra está aqui, ó. Ele não é aqui. Certo? O ponto deve, sei lá, terminar tipo aqui. Ele não é daqui para frente, entendeu? Como é que é a estruturação disso? Por exemplo, o muladara chakra está apontado para baixo. E aí não está, tipo, daqui para frente. O sarrachalho está apontado para cima. Só os cinco do meio é que estão apontados meio aqui para frente, mas aí a gente tem para trás também. Então, tudo é muito mais ou menos. Se você for fazer cristaloterapia e botar nas costas, é que ela atua no chakra. é que ela atua no chakra. O chakra está apontado para cima.